Bórarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara Vem senta também Vem senta também Hoje nós foda tua buceta Se prepara, tá com o trem Vem senta também Hoje nós foda tua buceta Fica fria, tá com o trem Vem senta, relaxa no meu pau Senta, passa, vai Senta, relaxa no meu pau Senta, relaxa no meu pau Senta, passa, vai Senta, relaxa no meu pau Senta, passa, vai Eim, psiu, você vem Vem sentar também Ei, Psyu, você vem, vem sentar também Ei, Psyu, você vem, vem sentar também Ei, Psyu, você vem, vem sentar também Esse é o DJ Qualyumix, o mais procurado É com cinco estrelas da cidade de São Paulo Ei, Psyu, você vem, vem sentar também Ei, Psyu, você vem, vem sentar também Hoje nós fode tua buceta, se prepara, tá com o trem Ei, Psyu, oi piranha, você vem Oi, Psyu, oi piranha, você vem Hoje nós come tua buceta, fica fria, tá com o trem Hoje nós come tua buceta, fica fria, tá com o trem Senta, relaxa no meu pau, buceta, passa, vai Senta, relaxa no meu pau, puta que baril, vai Senta, relaxa no meu pau, buceta, passa, vai Ei, psiu! Você vem! Vem sentar também! Ei Psyu, você vem, vem sentar também Ei Psyu, você vem, vem sentar também Ei Psyu, você vem, vem sentar também Ô moleque lá da voz da favela né? Ele mesmo, tá barulhando aí? Não abroçona ele não, aí Aí, aí caralho, é ele mesmo? Jika Mix Esse é o DJ Cláudio Mix Vou mais procurado Tá com cinco estrelas da cidade de São Paulo Tá com cinco estrelas da cidade de São Paulo Tá com cinco estrelas da cidade de São Paulo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado